Vamos conversar com ela, Dudinha, a cometeira de pipoca depois que chega do Atacrejo. Pois é, pois é, gente, já estamos aqui com ela! Dudinha já tá com outra roupa, já trocou de roupa. A gente vai pra onde? A gente vai pra onde? Dudinha vai rachar a sua voz, pode falar assim. Dudinha vai pra onde? Dudinha, manda um abraço, um alô pra quem você quiser aí, vai. Manda pra quem você quiser, um abraço, um alô, fale alguma coisa, mas manda um abraço aí pra quem você quiser. Ai, o Fábio! Ó, tanto, Fábio! Dudinha, manda um abraço aí pra quem você quiser. Oi, o céu! Vamos lá? Abraço! Vamos lá? Sim! Vamos, porque vai na frente. E aí, Paty, vamos lá? Bora! Andar, ver gente. Tô meio resfriado. Seu problema respiratório. Bora, mãe! Sim, eu vou. Tô na injeção dos velhos, eu fico assim. O vento bate no meu nariz, eu fico atinho. O que é que Dudinha tava vendo? Tichino. Dudinha, tava vendo o que aí? Fábio. Eu? Aham. Fazenda. E sangue? E Dudinha? Dudinha, comente aí. A gente tá indo pra onde? O Paquinho. Dudinha, não era melhor a gente ir pra missa? Olha como tá lotada de gente, ó. O Paquinho, não é melhor a gente ir pra missa? Dudinha precisa de, ó, ó, rezar. Rezar, Dudinha. Dudinha, vamos pedir... Vamos pedir perdão a Deus, rezar, é bom pra mente. Vamos? Vamos. Vamos? Vamos. Dudinha, tá tendo uma inauguração aqui, ó. Vamos, vamos ver. Vamos passar por aqui. Dudinha, tá tendo a inauguração de uma loja aqui, tá vendo? Vai entrar não, Dudinha? Vai entrar não? Vai entrar não? Eu pensei que Dudinha ia entrar na loja pra gente olhar as duvidades. Não vai não, Dudinha? Não. Por quê? Por quê? Porque eu nunca sei, Pablo. Poxa, você que Dudinha era consumista? Dudinha só compra brinquedo? Dudinha só gosta de brinquedo, de bolacha, de doce, pastel, pizza. Dudinha? Um, dois. Que dia a gente vem nessa pizzaria aqui, comer uma pizza, ó. Que dia a gente vem, Dudinha? Pode ser hoje. Pode ser hoje, ou se quiser. Ô, Dudinha. Mas hoje é dia de a gente comer pizza? Uh. Ou é ou não? Ah, Dudinha hoje não quer falar. Mas a gente tá... Ele não gosta. Que difícil. Isso. Dudinha, ele tá chegando já no parquinho. É? Dudinha, você sabia que essa é a avenida que mais cresce na cidade? É, Dudinha, fica olhando para baixo. Ela está com vergonha. Não tá, não. Dudinha, tem andado em quê? Pablo. Oi. Posso entrar lá? Você quer andar no boi? Sim, posso. Pode. O homem vai vir. Eu quero o Dudinha andando no boi, eu não acredito. Posso? Pode. Eita. Pode. Tenta subir lá em cima. É. Eu só quero o Redudinha andando no boi. Oxê. Oxê, Dudinha. Eu caí. Vou entrar não. Não vou não. Por quê? Ficou com medo desse boião? Vai secar. Vai não. Vai sim. Vai logo, Dudinha. Tá perdendo tempo. Vai. Vai. Vamos lá. 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 Ela quer dar no pulo Ele tá tantinho danado Maninha consegue subir? Ele tá tantinho danado Não sabe nada mesmo Ela sabe Qual é que eu vou fazer? Eu pego Ah, suba Essa vai ser danada Segura a tereza Tondinha Segura a tereza Tondinha se põe de calma É, é que ela agrada Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Esse é o pau Aham, vai dar o que dela Segura a tereza Segura a tereza Tondinha Segura, Dudinha! Vai montar daqui a pouco! Segura, Dudinha direito! Segura nesse boi, Dudinha! Tu vai cair! Dudinha, meu boi, peste pra lá! Meu boi tá calmo! A hora que você arretou com o Dudinha! Dudinha, segura direito nesse boi, Dudinha! Tu vai cair, Dudinha! E Dudinha, ela tá firme! Ela tá com um minuto que ela tá em cima do boi! Segura, Dudinha! Segura forte, Dudinha! Segura, Dudinha, mas tu é pior! É pior, é pior! Eita, Dudinha! Ah, tu tá tudo em fundo, meu! Olha aí, que eu vou passar! Você vai agora? E aí, Dudinha! Põe a valente! Bota você lá, vai! O que vai passar? Você lá, vai! O que vai passar? Bota ela aí, Dudinha! Vai passar? Bota! 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 Tu vai de novo! Sim! Tu... Tu... Tu gosta de cair, é? Abre! Abre, abre! Abre! Abre, abre! 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 Abre, abre, abre! Não quero ver, não quero ver. Quero ver. Não acredito que Toninha vai de novo, não. Eu não queria que Toninha vai de novo. Eita, Toninha danada. Segura direito Toninha, Toninha, não tem uma corda aí, não. Segura a corda. Tá bom. Tamo junto, falou. Quero te amar. Quero te amar. Não vai cair. Toninha não desiste, Toninha é insistente. Segura Toninha. Segura Toninha. Segura, Toninha. Segura, Toninha. Segura na corda Toninha. Segura na corda. Segura na corda Toninha. Segura na corda Toninha. auch Hot 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 Duninha Sai daí, Duninha Se eu derrubar vocês Eu não vou cair, não Vai brincar, Duninha Deixa ele ficar olhando Sai para outro brinquedo, Duninha Já está bom aí Pula Pula O que é isso? 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 O que é isso?